Bom turma, eu vou mexer hoje aqui nessa TV sempre É uma televisão de 14 polegadas aí da década de 90 né Achei abandonada também na rua Esse vai ser mais um vídeo de limpeza porque eu já vi que a televisão funciona Mas só que vai ser uma limpeza hardcore, dá uma olhada aqui na... Como que tá a televisão Meio suja né, caiu uma tinta aqui Eu não sei, isso aqui tá me parecendo caldo Então talvez seja mais fácil de limpar Se for cal tudo bem, se não for cal aí fica difícil Porque a gente não pode passar um solvente aqui porque destrói o plástico Se a gente raspar a gente pode danificar também o plástico né Então fica meio difícil Com água e sabão eu acho que nem sai Apesar de ser uma superfície lisa né É que é um plástico liso, talvez até saia com um álcool... Um álcool não, perdão, pelo amor de Deus Um sabão né Passar álcool nisso aqui destrói Então vamos ver, eu acho que é mais cal Se for cal aí é tranquilo Olha lá Se for cal dá pra tirar Não dá pra saber não se cal não é Enfim Eu acho que vai ter recuperação né Além do mais Esse aqui é o modelinho Max Color né Além do mais a gente queria dar uma olhada aqui Quais CIs que essa televisão usa né Eu não tenho um modelo, cadê o modelo? Não tem mais um modelinho, sumiu aqui ó Caiu a etiqueta né Então Mas no mais é mais uma limpeza né Essa aqui provavelmente era usada em Em obra, conjunto com obra Então por isso ela ficava bastante Suja né Vamos só dar uma ligada aqui pra gente ver Eu não tô com nenhuma transmissão Ela tem um plug pequeno Ela não tem nenhuma transmissão Mas dá pra gente já testar que ela pelo menos está funcionando né O áudio gente Ainda dá pra ver que tem o áudio Como ela não sintoniza Ela fica na tela azul e ela corta o áudio Mas aí ó Aparentemente ela tá boa Então eu vou fazer uma limpeza O foco dela também tá bom A TV bem interessante Foi jogada fora mais pela Porque perdeu o sinal né Então vamos lá Vamos abrir a televisão Vamos dar uma olhada Bom, tá aí aberta Pra gente dar uma olhadinha né Como que tá o estado de poeira Realmente tá bem empoeirada né Mas por sorte não tem nenhuma tinta aqui dentro Nenhuma Nem cigarro Parece que não tomou água Parece que é só mesmo limpeza Isso aqui é bem tranquilo Acredito que não vai ter grandes dificuldades não O amplificador RGB né São transitorzinho de média potência O tubo é da marca Philips É um Philipsinho Esses Philips eram bem legais Indústria brasileira Made in Brazil Made in Brazil Fontezinha Eu vou fazer uma limpeza melhor E pegar os data sheets Desses Desses seisinhos aqui ó Pra gente ver Assim Dá pra gente supor algumas coisas Aqui por exemplo Fica perto do Cristalzinho de couro ó Do cristal de couro aqui né E o atraso do vermelho Então provavelmente ele faz alguma decodificação aí da cor Oito, sete, dezoito Essa televisão provavelmente é só pau M Porque tem só um cristal Tá vendo Só tem um cristalzinho Pra ser NTSC ela tem que ter dois Porque a portadora que vem a informação da cor Em NTSC e pau M é diferente Então pra ela Pra ela restabelecer essa portadora Ela precisa de um cristalzinho na frequência correta E como os dois sistemas Cada um tem frequência diferente Então precisa de dois cristais Esse aqui é o 575611 3.575611 Então é o pau M Essa é a frequência do pau M Só tem ele Tá vendo Então ele é compatível só com o pau M Esse aqui é o horizontal Esse aqui é o vertical Seizinho do vertical Vou dar uma olhada nesses caras aqui Mas olha É tudo capacitor Siemens Capacitor bom Tem esse Tem uma outra aqui De outra qualidade Que outra marca Deixa eu ver aqui Que marca aqui é Que a gente consegue ver Caramba Consegui ver Esse aqui é Indústria brasileira Qual que é a marca 37 Nossa não dá pra saber Qual é a marca desse cara Não é Temperatura Temperatura de funcionamento Sei lá Não sei Depois eu dou uma olhada Não tô achando a marca dele Perdendo tempo só Então Eu vou fazer uma limpeza Conforme eu falei E a gente vai dar uma olhada Nos seis E essa TV Acho que vai ser isso Não vai ter Fazer um teste nela Esse aqui Pela localização Desse E aqui Ele é Amplificador de frequência Intermediária Talvez um detetor de vídeo Detetor de áudio FM Aqui ele vem o filtro Varicap Ele pega o sinal da antena Transforma em frequência Intermediária Faz uma pré-amplificação Provavelmente Aí ele passa Pra esse filtro Pra eliminar As frequências Que não interessam Pra gente De outras emissoras Ou interferências Daí ele vem nesse CI Ele faz a Faz uma Outra amplificação Aí ele separa o vídeo Do áudio Faz a detecção O áudio Ele vem pra cá E faz uma amplificação Do áudio E depois o corvo Ele vem pra lá Interessante É uma televisão Bem simples Eu vou pegar Os datasheets Fazer uma limpeza E pegar os datasheets Desses Desses caras aqui Inclusive de áudio Aqui Vamos lá pessoal Vamos que tem muita limpeza Aqui Bom Dando andamento Aqui na limpeza Já Tá bem adiantado Aqui né Quase Quando terminei Praticamente Já Desmontei o tubo O tubo Tá guardadinho Ali Fiz uma Lavei também A carcaça Porque Já que eu vou Ficar com a tv Tem que lavar Atrás da orelha E Atrás do tubo E tudo né Não pode Pelo menos As limpezas A gente tem que manter Agora uma coisa Que eu tava reparando Aqui É essa aqui O alto-falante Tá estourado Do jeito que estourou Parece que estourou Por causa Do tempo Mesmo né Dá pra ter Muita certeza Aqui só fala Que é de 8 ohms Não fala potência Não tem a indicação De potência E Então eu peguei Um outro aqui É Esse aqui no caso É Ele tá novo Tá novo né Ele é de uma sucata Mas tá novo Esse aqui é de 8 ohms Também 3 watts Com certeza Esse aqui é Menos que 3 watts Tá com cara De ser 1 watt E aí Pelo CI Dá pra gente Conseguir estimar Melhor a potência Do alto-falante Mas eu ainda Não olhei O 6 Ainda não dei Uma olhada Nesse 6 Estou só fazendo Uma limpeza Por enquanto Mas vai servir Esse alto-falante Vai servir O que eu quero Ver agora É Esse Capacitor aqui Eu não tô gostando Muito Ele é Siemens Né É um Siemens Mas ele tá Eu não sei Ele tá estranho Tô achando ele Meio estranho Eu acho que eu vou Trocar ele Ele é um capacitor Meio chato Ele é de 1.000 micro Por 50 volts Acho que eu vou Trocar Talvez eu troque Esse cara aqui Também Esse do lado Dele Esse aqui Aparentemente Tá normal Não tô gostando Desse aqui Não sei Às vezes É só impressão Também A televisão Já é um pouco Antiga Capacitor Ele não é ruim Mas Esses outros dois Não aparentam Estar Esquisitos Apesar que A gente não pode Julgar muito Pelo aparência Que é mais Pela marca Mesmo 30 anos Já tá bom De trocar Mas eu acho Que eu não vou Fazer Essa Se a televisão Tivesse bem Bacana Bem bonita Por fora Tal Eu Talvez até Trocasse Mas já tá Meio Meio Fim Eu vou fazer Só um reparo Mínimo Eu reparei Que aqui tem Tem capacitor Matsushita E tem Os outros Capacitores Matsushita Panasonic E tem Tem Umas outras Marcas Mais estranhas Eu não lembro Agora Mas enfim É umas Marcas Meio esquisitinhas Porém Eu vou Mantê-los Eu não vou Fazer Nenhuma mudança Aqui não Vou fazer Só tocar Esse aqui Dar uma olhada Nesse aqui Porque eu tô Achando ele Muito estranho E montar Essa televisão Aqui E fazer uns Testes finais Aí não vai ter Grandes Doors de cabeça Não, vamos lá Aí ó O capacitor Não tá ruim não Aparentemente Eu vou manter ele Acho que Esse simens aí Eu vou Eu vou manter Agora que eu não vou manter Esse cara aqui Ele já vazou Tá vendo Capacitor de 160 volts 33 33, né 33 É de 33 Com certeza 33 Esse aqui deve ser A filtragem Do Da Do Cinescope Esse cara Aqui O Marca dele É Marcon Marcon Parece, né Também difícil de ler Mas acho que é Marcon Mas esse aqui Vai ser trocado Vazou Aí pessoal Eu tô na dúvida Se esses Capacitores aqui Eles Vazaram Ou é Alguma coisa Do fluxo Que foi usado Parece que ele foi Parece que vazou, né Porque pra ele subir O fluxo aqui pra cima Tem que usar muita coisa Muito fluxo Acho que vazou Acho que esses capacitores Nenhum deles Na verdade Estão Perdão Muito legais Eles assim Não estão Dramáticos, né Você olha assim Ele não tá Dramático Não tem aquele vazamento Nada estufado Mas ele tá Meio sujo Fica na dúvida, né O ideal mesmo É você iria trocar Até porque Esses capacitores Devem ter uns Trinta anos Esse aqui também, ó Esse aqui é um outro De mil por cinquenta Que eu olhei ali na placa Achei ele meio estranho Aqui, ó Que era o lugar dele Parece que ele vazou A questão é que Eu não vou trocar eles Nesse momento, tá Eu vou deixar ele aqui Numa Esses capacitores Numa lista Pra provável troca No futuro Mas conforme eu falei Nessa televisão aqui Ela tá Não tá muito boa Por fora, né Carcaça Não tá muito bem Então eu não vou fazer Muito frufru com ela, não Aqui também na fonte Ela tem um outro Capacitor Marcon E provavelmente Ele pode tá dando Um problema também Mas eu não vou Mexer nisso aqui Agora não, tá Eu vou mexer agora não Vou colocar eles de volta ali Só pra tirar uma dúvida Mas eu acho que Esses capacitores Já tá tudo meio Meio tranqueirinha já, viu Mas vamos lá Vou Fazer aqui uma limpeza A gente já veio aqui Eu vou fazer Os datasheets Só vou conseguir Eu acho o datasheet Desse cara Esse cara aqui Ele é algum código De fabricante Alguma coisa E esse aqui É o microprocessador Não tem nem muito sentido A gente olhar o Data sheet dele Seria mais interessante Olhar o modelo Da televisão Mas eu não tenho Não achei o modelo aqui escrito Ele tem essas inscrições aqui Mas acho difícil Achar alguma coisa Vamos lá, né Vou terminar aqui a TV Quero terminar ainda hoje Bom, só dando uma olhada Então, pessoal Aqui nos seisinhos, né Esse aqui realmente É o processadorzinho Da TV Fica protegido aqui No invólucro metálico, né Esse cara aqui Ele realmente é a cor Eu não achei o datasheet dele Mas aqui pelo esquema A gente pode observar, ó Ele faz controle de frequência Ele faz um... É... A cor mesmo, né O circuito de killer, né Quando tá muito fraco O sinal da cor Ele fica em branco e preto Ele corta a cor E contraste, brilho Essas coisinhas, né Além de ele ter um oscilador Aqui do vertical E do horizontal Ele faz essas duas funções também Que não é tão estranha, né Temos o seisinho vertical aqui É um AN5515 É esse cara aqui, ó Já é bem antigo Não sei, bem antiguinho Ele... Esse cara aqui, né Ele faz só... Ele faz só a mesma parte de potência Amplificação de potência, na verdade Do sinal de... Do vertical, né Para as defletoras Esse aqui faz o choveamento Aqui do... Do... Varicap Esse aqui ele faz também O... Frequência intermediária Realmente ele faz a amplificação De frequência intermediária Eu não tenho... Eu não consegui realmente Achar o esquema dele Mas ele tem a... Ele é esse cara aqui, ó Tá vendo? Ele faz a detecção de vídeo É... Cancelador de ruído Ele faz algumas funçõezinhas aqui Deixa eu ver se eu não lembro se ele faz Aqui, ó Detetor de FM também, ó Geralmente o CI Que faz a... Que faz a detecção de vídeo Amplificação de FM Como ele já tá tratando o sinal Ele já faz a... Detecção do som também, né É facinho Não precisa nem sair do chip o sinal Ele já faz dentro do chip mesmo E o último seisinho Que a gente tem aqui Interessante, né Que tem o STR da fonte, né Só o STRzinho E é esse cara aqui É o de áudio Ele é o... Eu peguei ele aqui, peraí Eu não lembro de cabeça É esse cara aqui, ó TDA2611A Veja, ele é de 5 watts Na verdade, né É um amplificador de áudio De 5 watts Eu não sei se ele... Qual é a configuração Se ele tá configurado pra 5 watts Mesmo aí na... Na televisão, né Mas de fato Esse... 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 Alto-falante com certeza Não é de 5 watts Possível que isso aqui Seja de 5 watts Ele é muito... Ele tá muito nanico, né Pra ser de 5 watts Aquele que eu pus ali, ó Eu uso de 3 watts Eu já pus de 3 watts Então eu não tava... Pondo fé nesse cara aqui Achei que era... Menos, né Achei que 3 watts ia dar Aí... O único alto-falante Que eu consegui pegar aqui Nas minhas sucatas De 5 watts É... E que cabia ali, né Que... Dá pra pôr nos parafusos É esse cara aqui Só que... Esse cara... É... Ele não cabe aqui na... Aqui na... Ele não cabe Na hora que a gente Colocar ele ali Por a placa Ele não vai... Esse aqui na verdade Já tá bem no limite Ele é um pouquinho menor Mas ele tá bem Perto do limite E ele... Ele... E ele é o único que cabe Esse aqui já não dá certo Então... Eu vou deixar esse de 3 watts mesmo Porque não vai dar pra... Não tem como cortar o imã ali Nem... Tirar as peças daqui, né Mas é... É só lembrar de não... Não estourar o alto-falante, né Ficar aumentando o volume É... Até estourar o alto-falante Mesmo que fosse de 5 watts Nunca é bom aumentar o volume Até no máximo Às vezes as pessoas... A pessoa aumenta o volume, né E... Acaba... Danificando o alto-falante Apesar que esse aqui Acho que não é o caso Acho que esse... Realmente... Pelo jeito Esse alto-falante foi sub... Dimensionado Aí qualquer coisa... Que a pessoa aumenta o volume E já estoura, né Muito fraco esse aqui Ele estourou aqui na... Suspensão E parece até que... Foi com o tempo que ele estourou, né Mas... Não dá pra ter certeza Isso aqui não... Não tem como saber, né Mas é isso aí É... Terminar agora de montar aqui a TV Fazer uns testes finais Tá aí, turma Fechada Finalizada Televisãozinha Ficou legal Mas tá muito boleada, né O melhor que deu pra fazer foi isso Não dei uma tensão Muito... Muito grande, né Mais uma limpeza Tirei a maioria daquelas manchinhas Ela tem... Vários... Vários riscos aqui, né Tem essas manchas aqui, ó Tá bem acabadinha, né Tem essas... Tem algumas coisas grudadas aqui Difícil de sair Não perdi muito... Muito tempo, não Vou deixar ela só mais ou menos, né Vamos ver que... De repente ela vira uma televisão de teste Alguma coisa assim, né Vamos só fazer um testezinho aqui, ó Não tem mais canal aqui em São Paulo, né O volume Ah, olha só esses dois Aqui na semente de romance A televisão realmente fala alta, viu Aqui ela tem uma opção de... De sintonia Se você quiser sintonizar, né É... Fazer uma sintonia fina Alguma coisa Ela tem frequência automática, mas... Dá pra você fazer ela manualmente também E trocar, por exemplo Porque no canal 8 Você quer colocar um outro... Uma outra emissora Você consegue, né Mas ela é bem simplesinha Tirando isso A gente consegue... Mexer aqui na cor, ó Opa Deu... Aqui Cor Cor da televisão tá legal Branco e preto Ah, esse botão aqui de sintonia Deve estar trocado aqui Porque às vezes você aperta errado Isso aqui Aí você desintoniza a televisão Isso aqui é brilho Brilhou Um brilho mínimo, né Vamos ver se dá algum problema No brilho mínimo Ok Brilho não, é contraste Brilho... É o solzinho Deixa eu baixar um pouco essa música aí Mas dá pra testar, tá vendo Testamos aqui o brilho Tá funcionando certinho a TV Não tem nenhum problema É isso aí, né Televisãozinha... Interessante Pelo menos interessante, né Deu pra gente ver como é que ela é por dentro Direitinho É uma televisão de... Usa componentes de qualidades De boa qualidade Não é... Televisão ruim, né Que usa capacitor ruim E tá aí Televisãozinha baleada Bem interessante 14 polegadas Bacana, né Espero que vocês... Tenham gostado aí do vídeo, pessoal Deixa aí nos comentários aí O que você achou da TV Como sempre, né E eu vou respondendo Aí na medida do possível Tá bom? Então, valeu, pessoal Até o próximo vídeo